Uma informação pra vocês que foi anunciado aí que vai sair um pacote de instalação de FTP E logo logo vai ser possível a gente fazer a instalação aí dos nossos arquivos no formato PKG Através aí do PC, utilizando o servidor UFTP, beleza? É claro que isso aí é bem bacana, mas o pessoal usa aí um HD externo ou um pendrive USB Mas lembrando também aí que não é todo mundo que sempre tem aí um pendrive ou um HD externo Então vai ser possível aí utilizar o programa FTP pra gente fazer a instalação dos nossos arquivos PKG Diretamente aí pro Playstation 4 Pessoal, assim que tudo estiver disponível, a gente vai estar trazendo aí um tutorial passo a passo Então deixa aquele like aí pra incentivar a gente a trazer aí vários vídeos pra vocês Quem não é inscrito, se inscreve pra não perder as novidades Em breve a gente tá de volta com mais alguma informação bem legal, beleza? Um grande abraço, valeu, fui!